Bom, para quem gosta de vinho ou mesmo tem curiosidade para conhecer, a vinícola Salton é a dica. A gente conheceu vinhos que não são vendidos por aí e todo o processo de fabricação, além, claro, do ponto alto, que foi a degustação com especialista. Olha, aprendi bastante. Depois, bom, assiste aí, vai! E aí, amor! Onde estamos? Estamos tentando ir ver o Museu do Chocolate, mas não dá nem para descer do carro, né? Caraca, velho! Estava o maior tempo legal até agora. Aí ele falou, vamos no Museu do Chocolate? Vamos! Aí São Pedro falou, não vão! Vocês não podem usar o Museu do Chocolate! Chega de chocolate na vida de vocês! E aí a gente chegou, acho que a gente chegou. Não dá nem para saber se nós estamos no lugar certo. Porque o bagulho está louco aqui, velho! Vamos esperar passar. Máximo uns três dias. Bom, pessoal, a gente foi lá na tal do Museu do Chocolate. Na verdade, o Museu do Chocolate não é o Museu do Chocolate. É uma fábrica com uma loja. Eles fazem uma visita guiada, bem sem graça, por sinal. E durou, acho que, três minutos. Na produção, não pode fotografar, não pode filmar. Eles dão uma mostrinha grátis e vendem chocolates. Os chocolates são bons, o preço é bom. A gente gostou, comprou umas coisas, mas não vale a pena. Se você procurar no Google o Museu do Chocolate, você vai cair naquela fábrica. É só mais uma fábrica. Boa, mas é uma fábrica. Não tem nada de museu. Só chocolate mesmo. E o sorvete? E o sorvete, que é muito bom. Tudo fabricado lá. A gente veio passear no Lago Negro, que é este aqui. É um parque. É grátis. É muito bonito. Eu vou dar uma geral e vou contar um pouquinho da história dele pra vocês. Que coisa mais linda. Bom, aqui inicialmente se chamava Vale do Bom Retiro. Aí teve um incêndio que arrasou toda a vegetação local. E aí um cidadão chamado Leopoldo Rosenfeld, ele construiu o lago e refez toda a paisagem. E ele trouxe árvores, esses pinheiros, que vocês estão vendo aí no fundo, foram trazidos do lago, da Floresta Negra, não do lago, da Floresta Negra na Alemanha. Por isso ficou o nome de Lago Negro, por causa dos pinheiros trazidos da Floresta Negra. As mudas trazidas pelo Leopoldo Rosenfeld. O parque do Lago Negro tem 89 mil metros quadrados. Só o lago tem 17 mil e quinhentos metros quadrados. E esse passeio que dá toda a volta no lago tem 760 metros. Passeio bem legal. Dá uma olhada lá, que lindo que é. Vale a pena, no fim da tarde, vir aqui, curtir. Uma das atrações é de graça e é muito bonito. Então, aqui no Lago Negro, uma das características é que eles trouxeram umas mudas de pinheiro lá do Schwarzwald, né, Floresta Negra, lá da Alemanha. E esse daqui parece ser um exemplar original dos que foram trazidos, né, porque ele é bem grande e bem antigo. Tem um caule bem diferente, né? Tem um caule bem diferente, né, Floresta Negra, lá da Alemanha, lá da Alemanha, lá da Alemanha, lá da Alemanha, lá da Alemanha. Tem um caule bem legal. E aí Gato, assim não dá, dá licença. Lena Tá difícil fazer palavras cruzadas comigo. Foi a primeira pizza de hoje. Deve ter desconto. Peguei rapidinho hoje. Aqui misturou as duas, então eu vou pegar a da Alemanha aqui. Com azeitona, hein? Com azeitona. E aí, Diana, merchan da pizza. Como é a pizza? Maravilhosa. Boa? Hoje tava ainda melhor do que a outra que nós pedimos. Chegou rápido, né? Chegou rápido. E tava super mega master blaster crocante. Tá muito boa. Leia, o que você achou da pizza? Muito boa também. Boa, né? Tava. Tava melhor que ontem, inclusive. Ontem? Ontem, 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 ontem. Então, quem vier pro camping de gramado, já fica aqui a dica. É, Bona Pizza, gramado, forno a lenha. Aqui, tela entrega, 672, 1862, etc. Tá vendo aí, né? E outra? Você fala, ó, 50, custou. É um preço razoável, mas a pizza é boa. E... É que hoje é sábado, foi um pouquinho mais caro. Hoje é sábado. Quando a gente pediu na terça-feira, foi um pouquinho mais caro. Não sei se não foi o tipo da pizza, né? Porque a gente pediu uma pizza também, tipo, Bona Pizza, não sei o que, que tinha um monte de ingrediente. Ela falou que tava em promoção uma terça, mas tudo bem. Ah, tá. É terça promoção. Hoje é sábado, sem promoção. Sem promoção, mas também foi R$5,00. E aí, é só pedir, eles trazem a maquininha do cartão, você paga com cartão também, sem problema. É bom que é pertinho daqui, ela vem quentinha. Taxa de entrega já tá incluída, mas a gente deu uma caixinha chuva pro... Pro motoboy, coitado. Tá uma chuvica aí. E é isso aí. Assim, encerramos a noite com um vinho comprado aqui, de caixa. É um Cabernet Sauvignon. Qual é a casa? Perine. Casa Perine, que faz bons vinhos, bons espumantes. E esse é um Cabernet Sauvignon, que vale a pena comprar essa embalagem, porque a garrafa solta tá custando R$26,00. Aqui tem 3 litros, daria mais de R$100,00. A gente pagou R$70,00. E é um vinho bastante legal. Apesar de ser de caixa, tem gente que tem preconceito, mas não tem. Porque é bom, Serra Gaúcha, marcando presença no jantar do trailerano. Certo? Muito bem. Então é isso aí. Certo? 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 Bom dia trailerandros, tudo bem? Hoje é nosso último dia por aqui e a gente vai dar uma geral no trailer, fazer umas comprinhas e você vem com a gente. Muito bem trailerandros, hoje, como eu disse, é o nosso último dia aqui, Gramado, Gramado e Canela. Gramado e Canela são duas cidades, mas elas são grudadas, praticamente a mesma coisa, embora administrativamente não seja, na prática é uma coisa só. Muitos cafés coloniais, muitas atrações turísticas, museus, enfim, é bem, uma cidade relativamente cara, precisa saber escolher, precisa fuçar a Groupon, esses cupons de desconto, dá para achar bastante. A gente fez o básico, experimentou coisas que a gente não tinha experimentado, passeou bastante, como vocês viram, quem não assistiu pode ver nos vídeos anteriores. E hoje a gente vai dar uma arrumadinha nas coisas. Precisamos de manteiga, manteiga, passar na farmácia, comprar uns remédinhos, a Helena está precisando, que mais? Passar no Bradesco, tirar o dinheiro, acabou o dinheiro em espécie. E é isso. Levar umas cervejas artesanais, que aqui tem, umas cervejas legais, para viagem, para São Paulo, quando voltar, se é que vai sobrar. E é isso. Então vai ser um dia comum, não só aqui dentro do campo, quanto na cidade. E vamos dar uma geral no trailer, deixar ele pronto, para amanhã sair cedo. Estamos indo para Urubici, uma viagem de umas seis horas, pelo menos. Só está tudo em ordem. Supermercado, que tem um esquema de parquímetro, vamos ver, o que teremos aqui. Olha o vidro, o carro está regular. Bora fazer a compra. Missão 2, farmácia. Missão 3, Bradesco. E tem farmácia. O Bradesco é lá em frente. Farmácia. Check. O dinheiro não gostou. Mulher da farmácia ofereceu umas vitaminas. Estamos num cara de velho. Vocês não querem levar umas vitaminas? Ai, meu Deus do céu. Juventude, comprei tinta para o cabelo. Pelo menos eu vou ficar mais jovem. Ninguém vai me oferecer vitamina. Ai, ai, Bradesco. Vamos lá. Bradesco. Check. Então. Chegamos aqui para pagar o estacionamento, que eu tinha pago R$3,00 uns dois, três dias atrás. Que era, acho que foi até no fim de semana. Ainda estava cheia, roupada. Eu não tenho a própria R$3,00. Agora fui na farmácia, fui no Bradesco, vocês viram aí. A volta é R$5,00. Eu falei, o quê? Como assim R$5,00? Ah, por quê? Eu falei, porque eu te paguei R$3,00. Como é que hoje eu disse? Ah, não, tudo bem, então eu pago R$3,00. É fome. É eu, hein. Vou ficar esperto aqui, hein. Muito bem, trailerados. O que faz você, Elê? Eu estou vendo as fotos da... Baixando as fotos? Da máquina? Da máquina. Dá uma prévia aí pro pessoal. Antes de você pôr no Instagram. Instagram. Da onde que são essas fotos? São do zoológico. Ah, e da onde? Do zoológico de Pomerânia. Olha, essa aí era aquela pantera. Não, na verdade era uma onça pintada, né? Será que se você colocar o Night Shift agora dá pra ver? É... Acho que não, né? Porque eu não estou filmando. Não estou gravando. Vai, prossegue. Tá. Ó. Ó. Legal. Ai, ó, essa aqui é fofinha. Nossa. Ah, começou a chover, velho. Foi muito legal. Quem não assistiu o vídeo, assiste o vídeo. A gente tem um vídeo só do zoológico de Pomeróide. Começou a chover. Você precisa ver a alegria dos macacos, velho. Fazendo uma festa porque estava um calor infernal. Fazia tempo que não chovia. Eles foram lá, eles abriram a barra. Ó, ó, ó. Dá uma olhada. A festa deles é porque estava chovendo. Eles começaram a brincar, a fazer festa. Uma alegria por causa da chuva, velho. A gente precisa aprender com os macacos. Qualquer chuvinha é motivo de alegria, velho. Muito legal. Não é não? É. É isso aí. Muito bem, treleirandos. Estávamos aqui, morgando. Depois das compras, a gente tomou uma cervejita, uma caipirita. A Diana fez o almoço. Fez o quê? Um arroz com... Ventilha. Ventilha. Um frangão. Filhazão de frango frito para cá, senão a luz fica ruim. E umas carninhas de soja. Umas carninhas de soja para quem não é carnívoro, como eu e o gato. O gato não é carnívoro também. Não, eles só comem. Aí elas foram comprar chocolate e eu fui puxar o ronco. E agora nós vamos passear até o lago ali embaixo. Vamos até o lago, passear um pouquinho. Vem conosco. Levar o gato para passear. Vem com nós. eis que, senão quando, nos depois. Com certeza é gremista, né? Gato! Só falar a linguagem do ataque. Almoço, maluco. Olha. Uma janta. E aí, vai pegar ou não vai? Olha lá, já está deitado já. Já está olhando. É muito grande o seu bico. Isso é tipo um rodízio. Olha que apareceu. Que bicho é esse, gente? Olha. Olha a crista que está contra a luz aqui. Deixa eu pegar. Parece uma buzina mesmo. Parece aquela buzina de Ford antigo. Olha que tal, bicho. Gente, você sabe que bicho é esse? Deixa nos comentários aí. Porque você está achando que é uma fêmea de pavão? Pavão, hein? Mas está engraçado. Parece um sorveteiro apitando para chamar as crianças. Nós achamos provas irrefutáveis. Uma pena de pavão gigante. Parece ser uma... Olha o tamanho disso, gente. Olha. E aí, treinerandos? Legal, né? Vamos passear e ainda vamos achar uma pavoa. Uma pavoa. Uma pavoa. Uma pavoa que é a vó. A bichinha, coitadinha, não é bonita, né? A pavoa. Não. Não é sexy a pavoa. Não. Então, agora, fim de tarde, a gente vai tomar um vinhozinho, fazer uma pizzinha e terminar de arrumar as coisas para amanhã cedo partir. Último dia em Gramado, pelo menos. Temos a benção de São Pedro. É. Sem sol. Sem chuva, né? Sem sol, não. Ai, pelo amor de Deus. Sem chuva. Para quem não viu, assiste os vídeos anteriores. Se você está com preguiça, a gente mostra o Gramado agora. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Estamos começando a nossa saída. Obviamente, acordando. Bom dia, Diana. Bom dia. Cafezito. Para variar. O gato já está tomando um leitito. E aqui, vamos fazer um cafezito. Últimos preparativos. Tudo recolhido. Porta fechada. Trencada. Agora, vamos fazer uma pequena manobra. Então, esse camping é legal porque ele tem o despejo de esgoto. Então, é uma fossa especialmente para isso. Então, antes de sair, a gente esvazia. Apesar de ter banheiro no camping, a gente ter usado bastante. É muito xixi, né? Que a gente acaba fazendo. Porque está com preguiça de ir até o banheiro. E aí, a caixa acaba ficando cheia. E aí, a gente esvazia o esgoto. Depois, a gente esvazia a caixa da água do banho, da pia. E ela lava todo o sistema. Beleza. Estamos prontos para ir. O lado B do trailerando. Vem. Nossa! Chegamos! Aqui é o limite. Vou lá. Mas está vindo muita água. Uh! O Brasil é lindo. É cada lugar que a gente nem imagina que existe. Só viajando mesmo. Urubici foi uma grata surpresa. Teve caminhada, tirolesa, arte rupestre. Às vezes, o drone voa para a gente. Mas, às vezes, nós damos sorte e nós mesmos podemos voar. É muita adrenalina. Vem com a gente no próximo episódio. Ah, se inscreve aí. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto